Tá piscando, irmão? Peraí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Vibeiragem, posse de caudas. Tá piscando, irmão. Peraí que eu vou ver. É, vai parar no farol aqui e vai dar pra ver. Aí vocês vão ver o capacete, malandro. É, tiozão. Ó. Ó o capacete do barbeiragem, posse de cauda, tio. É, mano. Tá vendo só? É, tiozão. Vai parar de posse de cauda. Na correria das entregas. Ó o Paulo aí, ó. O Paulo. O Paulo, barriga. Nós estamos agora com o capacete de personalité, malandro. É, tiozão. Capacete de Homem-Araia, malandro. Azul. Mas por que você fez azul, Itamar? Porque eu gosto de azul, tio. Homem-Araia e vermelho. Mas eu gosto de azul. Ah, manda um salve lá pro barbeiragem, posse de cauda, mano. Tá piscando? Tá gravando, mano. É, nóis. E aí, Paulão? Saiu a entrega, né? Ah, fio, o trecho de cauda tá estralando lá, velho. Hoje eu fui no primeiro quartelão da João Pinheiro. Já hoje? Já. Tá pegando? Falou. Ei. Vamos lá na Santa Casa. Vamos fazer uma entreguinha lá na Santa Casa. E vocês vêm comigo aí, tio. É, nóis na correria das entregas. Mandar um salve aí pro Marcos Vinícius. Acho que é Marcos Vinícius. Falou que acompanha o meu canal. Ei, tio. Tá louco, ei, tio. Você tá vendo como que é aqui em posse? É os barbeiragem, posse de cauda. Marcos Vinícius encontrou comigo ontem. Mandar um salve pra ele. Um salve pra você, meu querido. Falou que acompanha o meu canal. É nóis. Muito obrigado por acompanhar o nosso humilde canal. E é o seguinte. Queria mostrar pra vocês aí. A Circular e Turismo. Que é... Circular e Turismo, né? Tem a Turismo também. Mas a empresa Circular, que é a empresa de ônibus aqui da cidade. Ela tá fazendo uma campanha. Como vocês podem ver, tem essas faixas espalhadas aí pela cidade inteira. Tá fazendo uma campanha, é... Pra respeitar a faixa de pedestre. E... Vou mostrar a foto. Uma foto, né? Eu ainda vou pegar um vídeo. Vou ver se eu faço um vídeo. Porque a coisa mais fácil do mundo é pegar os motoristas de ônibus fazendo coisa errada. Então é o seguinte. Ali é um local apertado. Realmente é complicado ali. Né? Ali é na saída do terminal. Onde os ônibus fazem a... A volta ali. É... Pra poder entrar à esquerda na rua Cis. É... Mas infelizmente o ônibus ficou parado em cima da faixa de pedestre. Então... A senhora Circulare... É... Não adianta fazer só a campanha, né? Tem que dar um exemplo também, cara. Né? Faz a campanha lá aqui... Que é pra... Respeitar a faixa de pedestre. Mas os ônibus mesmo não respeita, tio. Aí é complicado, né? Vamos parar no carga e descarga ali. Pra gente não ter problema, né? Aqui é ponto de táxi. Vamos parar no carga e descarga aqui. Você entendeu? Então é o seguinte. Nós não podemos... Fazer a campanha se a gente não cumpre, né, meu? Tem que fazer a campanha e cumprir. Né? Então você não pode parar na faixa de pedestre. Né, meu? O ônibus também não pode. Né, meu? Tem que dar o exemplo. Vou fazer a entreguinha já que eu volto. Isso aí. Treguinha feita. Vambora. Vamos pra outro lugar agora. E vocês veem comigo. Que depois que eu comecei a fazer a motofilmagem, mano... Eu nunca mais saí sozinho. Agora eu só saio acompanhado, tio. É. Pra mostrar os barbeirinhos da cidade. Então é o seguinte. A circular, né, meu? Fez a campanha aí. Né? Vamos respeitar a faixa de pedestre. Tem que instruir os motoristas também, cara. Você que é motorista aí. Eu sei que às vezes tem um motorista da circular. Ou já foi motorista da circular. Me assistindo, né, meu? Que acompanha o meu canal. Cara, eu não tenho nada contra a motorista da circular. Você entendeu? Só que é o seguinte, cara. É... A lei. A campanha aí, né, meu? É pra todos. Não adianta a empresa de vocês fazerem a campanha e vocês não obedecerem. Né, meu? A gente tem que ter em mente o seguinte. A primeira coisa. Todos nós somos pedestres. Ninguém nasceu em cima do carro, em cima da moto. Né? O local que tiver o farol, o pedestre tem que respeitar. Se tiver o semáforo, né? O pedestre tem que respeitar. Ele só pode atravessar a hora que o semáforo estiver aberto pra ele. O carro, a moto, o ônibus, o caminhão, tem que respeitar também. Aonde não tiver semáforo, você tem que parar. Você tem que parar na faixa de pedestre. Você entendeu? Então, cara, a realidade é nua e crua. Faixa de pedestre é a faixa de segurança pro pedestre atravessar a via. Não importa se o pedestre não usa a faixa ou não. O que importa é o seguinte. Tem que respeitar. Tem a faixa de pedestre, a faixa de segurança, tem que ser respeitada. E ponto. E acabou. É assim que funciona. Ah, mas é porque ali o pessoal não respeita. Ah, mas é porque ali é difícil virar o ônibus. É porque a gente tem que invadir a rua CIS. Porque senão a gente não consegue virar. Beleza. Faça isso depois que o pedestre ultrapassar. Depois que o pedestre passar a faixa de pedestre. O pedestre passou? Queria que passou, passou. Aí você vai e faz a manobra que tem que ser feita. Né, meu? E evitar de ficar parado em cima da faixa de pedestre. Então é isso aí. Mais uma entreguinha feita. Fizemos a entreguinha aqui na primeira vara. Primeira vara é a justiça do trabalho. Eles se chamam de primeira vara. Já levou na primeira vara? Já levou a primeira vara? Aí eu falo. Não, tio. Eu tô fora. Cê é doido. Queria mandar um salve pra todos que acompanham o canal Barbeiragem de Postos de Caldas. Tem muita gente que acompanha. Não comenta. Né, meu? Deixa o seu comentário aí, cara. É incentivo pra nós. Deixa o like. Deixa o comentário. Que é um incentivo pra nós. A gente que filma aí a nossa rotina na cidade de Postos de Caldas. E você? Me diz aí sua opinião. Gostou do capacete? Ficou da hora? Vou mostrar as fotos aí pra você de como ficou. E aí você me fala. Deixa nos comentários aí se ficou da hora e tal. Algumas pessoas já me perguntaram. Não tem problema com polícia militar. Desde que eu use o capacete durante o dia. Né? Porque a viseira é espelhada. Aí você não pode usar essa viseira à noite. Então usou durante o dia. Não tem problema. Se for a noite tem que ser aquela viseira transparente. Isso aí é a informação do nosso irmãozinho Leonardo. Que viu com o pessoal do trânsito lá. O Leonardo é policial militar. Ele trocou a ideia com o pessoal do trânsito lá. E passaram a informação pra gente. Mais uma vez Leonardo. Salve pra você. Leonardo acompanha o canal Barbeiragem Posto de Calda. Na correria das entregas. Valeu Leonardo. É nóis. Peru escolar. Criança que gosta. Fiz esse capacete em homenagem ao meu filho Isaac. Né? Que gosta muito dos super-heróis. E um dos personagens dele mais... É que ele mais assiste. É que ele mais gosta. É justamente o Homem-Aranha. Então é isso aí. Agora nós vamos filmar aqui na cidade de Posto de Caldas. O capacete do Homem-Aranha. Spider-Man. Spider-Man. É. Gostei do... Eu gosto do azul, cara. O original aí. O capacete. A máscara do Homem-Aranha é vermelha. Mas eu quis fazer em azul. Até pra ficar diferente. Né, meu? E... Quem quiser. Aí. O capacete. É só entrar em contato com o Cristiano da Vision Film. Acho que é isso. Vision Film. Vision Film. Ele que fez pra mim. Tá? Quem quiser tem o WhatsApp dele na descrição. Tá aparecendo aí no vídeo. É só entrar em contato com ele. Que ele faz aí pra você. Beleza? Faz o orçamento direitinho. E é nóis. Tamo junto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos pegar mais um... Umas marmitinhas aqui pra gente entregar. Umas marmitinhas. Umas marmitinhas. Obrigado.